Por essa não esperava Quando o meu vaso quebrou Frustrações me invadiram E a solidão chegou Desci do alto monte Pelo vale passei Minha alma então gritava E até duvidei Se Deus existe Ou está longe Eu não sei Se Deus existe Ou está longe Eu não sei De repente a mão do oleiro Que também é carpinteiro E sabe arrumar as coisas como ninguém Ajuntou todos os meus cargos Reconstruiu meus sentimentos E apagou as frustrações E apagou as frustrações do meu passado De repente a mão do oleiro De repente a mão do oleiro De repente a mão do oleiro Que também é carpinteiro E sabe arrumar as coisas como ninguém 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 De repente a mão do oleiro Que também é carpinteiro E sabe afumar as coisas como ninguém Bate um pouco dos meus carros Reconstruí o meu sentimento E apagou as frustrações do meu passado Te louvarei Pois novo vaso eu sou Te renderei minha vida Pra sempre, Senhor Te louvarei Pois novo vaso eu sou Te renderei minha vida Pra sempre, pra sempre, Senhor Para sempre, Senhor Oh... 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 Obrigado.